Música Olá, no Repórter Eco de hoje, apaixonados pela natureza, praticam o turismo de observação de aves. Saiba também qual é o risco de um grande corpo celeste se chocar contra a terra. E ainda uma planta usada como tempero poderá ser uma aliada no combate à dengue. Música Cientistas criaram um extrato à base do açafrão da terra ou cúrcuma que destrói as larvas do mosquito transmissor da doença. A ameaça de um impacto gigantesco é pequena, mas as agências espaciais vigiam constantemente os asteroides próximos ao nosso planeta. E em passeios por parques e áreas verdes das cidades, adeptos do ecoturismo conhecem parte da rica diversidade de pássaros do Brasil. Pesquisadores da USP de São Carlos, interior paulista, criaram um extrato a partir do açafrão da terra para combater a dengue. A planta, também conhecida como cúrcuma, tem uma substância que acaba com a larva do mosquito causador da doença. Olhando assim, eles parecem inofensivos, mas são perigo para a saúde. São os ovos do mosquito transmissor da dengue. Sobrevivem em locais secos por mais de um ano. Quando entram em contato com a água, esses ovinhos eclodem em 30 minutos. A doença faz muitas vítimas no Brasil. Em 2019, o número de casos cresceu mais de 300%. Para combater o Aedes aegypti, as prefeituras distribuem nas ruas os fumacês. Para as substâncias hoje aplicadas pelas prefeituras, as substâncias aprovadas hoje pelas prefeituras, o risco é enorme. Então, o contato das crianças, dos animais, das plantas, é um contato direto. No Instituto de Física da USP de São Carlos, interior de São Paulo, uma solução natural e sustentável está sendo estudada. Pesquisadores descobriram que esse tempero saboroso pode fazer mais do que colorir as refeições. A curcumina, substância presente no açafrão da terra, usado como tempero na culinária. Agora, a planta originária da Ásia e bem adaptada ao Brasil, virou uma alternativa para acabar com as larvas do Aedes aegypti. Na cúrcuma, ou no açafrão, existe uma molécula, que são chamadas curcuminoides, que tem essa característica, que quando interage com a luz, ela torna-se um agente nocivo aonde ela se encontra. E destrói, como se fosse fogo. No laboratório, os pesquisadores misturaram a curcumina com ativos e água. As larvas vão ingerir essa substância. Na presença de oxigênio e luz, vão ocorrer várias reações fotoquímicas e vai destruir todo o intestino das larvas. A larva, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, é transparente. Então, a interação da luz do sol ativando aquela substância química dentro do seu intestino ocorre de maneira instantânea. E, consequentemente, levando à morte em aproximadamente 3 horas, 4 horas. Os testes mostraram que 100% das larvas morreram nos criadouros. Outra preocupação da pesquisadora Natália Inado era com os riscos ao meio ambiente. A principal vantagem é que é uma substância amigável ao meio ambiente. É barato e, ao mesmo tempo que ela vai agir na larva, a luz solar vai degradar essa substância muito rapidamente. E a outra vantagem é que a substância não permanece por longos períodos em contato com os criadouros nas águas. Após 3 horas de exposição, essas moléculas já não estão mais ali. Passou em todos os testes de ecotoxicidade, mostrando segurança para ser aplicado nos domicílios. Vai ser seguro também, como nós comprovamos em testes toxicológicos, com outros organismos aquáticos, como os peixes. E não teve reação, não apresentaram mortalidade frente a essas substâncias. Então, até o final do ano, a gente pensa em terminar esses estudos e ver também a validade dessas substâncias. E de quanto em quanto tempo a gente pode ainda utilizar aquela substância para reaplicações no ambiente, quando que ela vai perder a sua eficiência, e entre outros experimentos. É um passo grande da ciência, no combate ao mosquito, que faz tantas vítimas. É uma técnica que tem tudo para ser promissora e contribuir no combate dessa doença, que é uma doença que está se transformando numa coisa muito séria pelo número de óbitos que ela está causando, pelo gasto público em manter as pessoas, em tratar as pessoas. Então, não há dúvida que temos que pôr mais armas nesse arsenal. Eu comecei essa pesquisa desde o meu mestrado, então acho que já faz sete, oito anos. Então, é muito bom, me sinto muito realizada de ver que finalmente a gente vai poder entregar uma substância eficaz e pouco impactante aos outros organismos. Então, eu me sinto muito realizada por poder ajudar a sociedade de alguma maneira. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. Pesquisadores encontram um crânio na Grécia que pode reescrever a história do homem moderno. O fóssil, achado na década de 70, estava em um museu e foi reexaminado. Tem cerca de 210 mil anos, época em que a Europa era ocupada por neandertais. A descoberta é uma evidência de que houve uma migração de um grupo de homo sapiens que partiu do continente africano antes desse período e que não teria deixado vestígio de DNA nos humanos de hoje. O resultado foi publicado na revista científica Nature. A América Latina e o Caribe enfrentam uma epidemia de obesidade. O problema afeta quase 25% da população e 60% dos habitantes têm sobrepeso. A doença aumenta por causa da má nutrição e atinge principalmente os setores mais pobres. Os dados são da OSDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e da FAO, a Organização da ONU para Agricultura e Alimentação. Uma barragem transborda no município de Pedro Alexandre, a 435 quilômetros de Salvador, Bahia. Com a chuva, o grande volume de água no Rio do Peixe ultrapassou o nível do reservatório. Um povoado na zona rural ficou ilhado. Por precaução, moradores foram retirados com urgência. O Ministério Público Federal no Amazonas abriu um inquérito civil público para apurar supostas irregularidades em projetos financiados pelo Fundo Amazônia. O fundo financia projetos de combate ao desmatamento e de conservação da floresta. A investigação é baseada nas declarações do ministro do Meio Ambiente, feitas em 17 de maio deste ano. Ricardo Salles insinuou problemas no gasto de verbas. Mas Noruega e Alemanha, principais financiadores, negaram a existência de qualquer indício nas auditorias de ato ilícito na gestão do fundo pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os dois países se colocaram contra a intenção do governo federal de fazer alterações. Após se reunir esta semana com o ministro alemão da Cooperação Econômica, Gerd Miller, Ricardo Salles disse que, aparentemente, o fim do fundo Amazônia está mais longe. A Agência de Vigilância Sanitária divulgou o resultado da consulta pública sobre o uso do glifosato, o agrotóxico mais usado no Brasil. Mais de 50% das 4.602 pessoas ou instituições que participaram pedem que o produto seja proibido, porque causa danos à saúde. O próximo passo é a análise da consulta pela Anvisa. Depois, um colegiado de quatro diretores vota e decide se o glifosato vai ou não ser proibido no país. E você vai ver daqui a pouco. O turismo de observação de aves conquistam os apaixonados por passeios ao ar livre. E a seguir, saiba qual é o risco de um grande asteroide ou outro corpo celeste se chocar contra a Terra. O Repórter Eco volta logo mais. A todo momento, asteroides e outros corpos celestes entram na atmosfera da Terra. O risco de um grande impacto é pequeno, mas ele pode acontecer. Por isso, astrônomos criam sistemas sofisticados para monitorar e até desviar uma eventual ameaça ao nosso planeta. Na dinâmica do universo, cometas, estrelas e outros corpos celestes viajam pelo tempo e espaço. Entre eles, os asteroides. Corpos rochosos de grande porte, compostos por restos da formação do Sistema Solar e do próprio universo. O geólogo Álvaro Penteado Crosta trabalha nas áreas de geologia planetária, sensoriamento remoto e exploração mineral. O professor titular do Instituto de Geosciências da Unicamp explica que o risco de um grande asteroide se chocar contra a Terra é muito baixo. Mas existe e faz parte das preocupações das agências espaciais. Já a queda de pequenos meteoritos é frequente. Essas estrelas cadentes, por exemplo, que nós vemos, elas quando consomem, são pequenos meteoritos que se consomem no atrito da atmosfera e viram poeira. Essa poeira é depositada na superfície da Terra. Agora, eventualmente, pequenos meteoritos caem no planeta Terra. A superfície, a maior parte, são oceanos. Então, não há registro nessas áreas. Mas, muitas vezes, esses meteoritos são vistos quando caem. Porque eles produzem um risco luminoso, produzem, se eles forem maiores, um ruído bastante notável. Então, as pessoas veem isso. E, outras vezes, as pessoas encontram meteoritos que caíram no passado e não foram reconhecidos como meteoritos e encontram isso na superfície até hoje. O geólogo, que se dedica à pesquisa de crateras provocadas pela queda de meteoritos, conta que, no trabalho de mestrado, conseguiu comprovar a origem da maior cratera do Brasil, localizada na divisa entre os estados de Goiás e Mato Grosso. É o domo de Araguainha, que tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro. Até então, essa estrutura geológica era pensada como estrutura vulcânica. E o meu estudo foi justamente comprovar que aquela deformação que a gente vê nas rochas hoje na superfície foi de uma pressão e uma temperatura que não tem a ver com vulcões, é muito mais alta, tem a ver com o choque de um asteroide. Bom, foi somente no começo do século XX que começaram a desconfiar que algumas depressões existentes na superfície da Terra tinham sido formadas pelo impacto de asteroides ou meteoritos. E a primeira delas foi uma cratera no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, que tem um pouco mais de um quilômetro de diâmetro e 250 metros de profundidade. E a partir daí, foram encontradas centenas, duas centenas, na verdade, de crateras na superfície da Terra formadas por esse tipo de processo geológico. A maior dessas crateras, a Vredefort, fica na África e sofre os efeitos do tempo. É uma cratera já muito erodida, de mais de 2 bilhões de anos, foi formada há muito tempo, então tem pequenos restos dela que a gente consegue ver na superfície, mas a deformação nas rochas por um evento dessa magnitude, ela é permanente. Então, olhando as rochas, nós conseguimos entender e comprovar que ali houve um impacto. Para o pesquisador, é importante conhecer os eventos passados para entender o presente e lidar com o futuro. Ele cita como exemplo a queda do meteorito que dizimou os dinossauros e a maioria da vida na Terra e deixou uma cicatriz de 180 quilômetros de diâmetro no Golfo do México. Esse é um evento bastante marcante, porque de fato, a partir dele, mudou completamente as condições da vida na Terra, nesse impacto, que é o que criou a cratera de Chicxulub, no Golfo do México, a maior parte dela está sob a água do Golfo do México, uma pequena parte da borda dela está na Península de Yucatã, ocorreu há 66 milhões de anos e 75% aproximadamente das formas de vida existentes naquela época foram dizimadas, foram exterminadas. E, curiosamente, os mamíferos passaram a ser uma espécie mais dominante depois da extinção dos répedes, que são os dinossauros. Então, de alguma forma, a nossa espécie humana tem a ver com esse fenômeno ocorrido há 66 milhões de anos. O geólogo explica que as agências espaciais fazem um monitoramento constante de asteroides considerados próximos do nosso planeta por meio de telescópios em Terra e em satélites no espaço. Há risco, em curto prazo, de um grande asteroide se chocar com a Terra? Nos próximos séculos, esse risco é quase inexistente. Estou falando em 200, 300 anos. Então, todos os corpos que já foram mapeados por esse telescópio têm as suas órbitas perfeitamente calculadas e as probabilidades de choque contra a Terra também calculadas. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um paraíso no Mar do Caribe. O arquipélago de San Blas é um conjunto de 365 ilhas situado na costa leste do Panamá. A região quase intocada é conhecida pelas praias de areia branca, com vegetação de floresta tropical e água transparente, em tons de verde e azul. São Blas faz parte da comarca de Cunayala, chamada de Cunayala, na língua nativa. É o primeiro território indígena autônomo da América Latina. Os índios gunas são os únicos habitantes de 49 ilhas do arquipélago. Vivem como seus ancestrais, em pequenos barracos de madeira cobertos por folhas de palmeira. Mantém sua cultura, tradição, se vestem com roupas coloridas com desenhos bordados à mão. Sobrevivem da pesca, da caça, da venda de artesanato e do turismo local. Depois de resistirem à invasão dos colonizadores espanhóis e de várias disputas com o governo panamém, os gunas conquistaram o direito sobre suas terras. Hoje, qualquer tipo de exploração é proibida e nenhum investimento estrangeiro é permitido. Para o povo Guna, a natureza é sagrada. Por isso, Samblas, ou Gunayala, é um dos poucos e raros destinos exuberantes ainda preservados da terra. E você vai ver a seguir. Apaixonados pela natureza, praticam o turismo de observação de aves em parques e áreas verdes das cidades brasileiras. Repórter Eco volta daqui a pouco. O Brasil, país com a maior biodiversidade da terra, tem vocação para o ecoturismo. A observação de aves é uma atividade que promete conquistar cada vez mais apaixonados pela natureza. Uma viagem para a gelada Geórgia do Sul, ilha britânica próxima da Antártica, para se encantar com os pinguins-rei. Ou para Mindo, no Equador, onde beija-flores de várias espécies são facilmente avistados. E que tal ver as habilidades coreográficas para conquistar parceiros das aves do paraíso na Nova Guiné, ilha do sudoeste do Pacífico? Todos os anos, milhares de viajantes investem no turismo de observação de aves. O uruguaio Gonzalo Milacê é fotógrafo e guia de natureza. Leva grupos ao Humedal del Arroyo Maldonado, perto de Punta del Este, para conhecer espécies locais e migratórias. Os flamingos são visitantes de inverno. Nidificam na Argentina, mas vão ao Uruguai na primavera e no inverno. Há cinco minutos do centro de Punta del Este, fica a área úmida. Numa saída, em uma manhã, se pode ver 50 espécies de aves. A área tem 800 hectares e nela foram registradas 260 espécies de aves, ressalta o guia. O turismo de observação de aves vem ganhando adeptos no Brasil desde os anos 80, quando foram lançados os primeiros clubes de observadores, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Especialistas dizem que o interesse vem crescendo. Não é para menos. O país tem cerca de 1.900 espécies. É a segunda diversidade de aves do mundo. A gente só perde para a Colômbia. O fotógrafo e guia Cleodilon Passarinho vive em Manaus e se vale do talento de imitar pássaros para atraí-los na floresta, o que ajuda na observação. Ele é capaz de simular o complexo canto do Uirapuru. As variações de notas do Sabiá Laranjeira, a ave símbolo do Brasil. E os sons do Cricrió, conhecido como Capitão do Mato. Eu deitava e ficava observando o que um passarinho está cantando, o que um fala e o outro responde. Curiosidade de menino, né? De criança. Curia de merda com a floresta Curia de merda com a floresta Quando eu comecei a chegar na floresta, que eu comecei a fazer, e aí eles começaram a responder que o primeiro foi uma luta. É um pássarozinho bem pequeno da beira de lago, que só fazia... Curia de merda com a floresta Só isso. Primeiro eu precisei ter muita educação com a própria natureza. Pedir autorização da floresta, pedir autorização mesmo do próprio pássaro para reproduzir o som dele. Curia de merda com a floresta Eu atraia eles, eu atraio eles para poder chegar perto de mim, até mesmo para, às vezes, o gringo olhar, o turista olhar. O ornitólogo Luciano Lima é coordenador técnico de observatórios de aves no Instituto Butantã, em São Paulo, em fazendas em Paraty, no Rio de Janeiro e em Porto Seguro, na Bahia. A observação de aves hoje é uma das atividades praticadas ao ar livre que mais cresce em todo o mundo. E é uma atividade que faz bem não apenas para as pessoas, mas faz bem também para a natureza. Porque quando a pessoa está em contato com a natureza, ela passa a desenvolver uma empatia, ela se conecta com aquilo. Porque a natureza sai da televisão, sai do livro e está ali no dia a dia das pessoas. A observação de aves transforma qualquer pessoa em um ambientalista automaticamente. O livro Observação de Aves, Torres, Abrigos e Mobiliários de Apoio, foi escrito para estimular o turismo em áreas ricas em aves. Uma das autoras, a pesquisadora Erika Reynst Zayer, explica que a intenção é incrementar os parques com estruturas capazes de atrair os pássaros para as áreas de visitação mais intensas. O impacto sobre as aves, a modificação no comportamento é muito pequena. Em compensação, os benefícios para a conservação, os benefícios de você ter as pessoas conectadas com as aves na natureza, são enormes. Guto Carvalho divide com Erika a autoria do livro. Ele é organizador do Avistar Brasil, encontro de observação de aves que em 2019 chegou à 14ª edição. Entusiasta do turismo de observação de aves, Guto diz que falta ao Brasil investir em políticas públicas para estimular a vinda de visitantes, como faz a Colômbia. A observação de aves em si, ela já promove, junto aos seus praticantes, um grande aumento da sensibilidade com relação aos temas de natureza. Na medida que isso consolide-se como uma indústria turística, vai trazer um ganho econômico que é importante para consolidar a conservação. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital, é só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com barra repórter eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com um provérbio indígena americano. Nós não herdamos a terra de nossos antepassados, nós a pegamos emprestada de nossas crianças. Repórter Eco, até o próximo programa. Acompanhe o programa. Acompanhe o programa. Acompanhe o programa.